A gente não vai poder fazer isso pessoalmente aqui, né? Não temos mais o quadro aqui no estúdio, mas ela está de volta, gente! Ai, que saudade da Polly! Coisa boa! Hoje é a estreia da hora da ginástica! Então, antes do nosso bate-papo, roda a Polly! Bom dia! Hoje é terça-feira e é dia de treinar comigo. Eu sou a Polly e vim trazer o treino da semana pra você. Bora treinar? O treino de hoje vai ser dividido em três blocos. Você pode fazê-lo de duas formas. Ou tudo de uma vez só e fazer mais duas vezes nessa semana. Ou um bloquinho por dia. Você escolhe de acordo com a sua vontade e com o seu condicionamento. Bora treinar comigo? Pro nosso primeiro exercício, vamos fazer um aquecimento com polichinelo. É simples. É aquele exercício que você já conhece. Abre e fecha, faz no seu ritmo. Faz do seu jeito. Lembra que o treino é seu. Caso você precise de uma adaptação, sem saltar, toca o pezinho e toca a mão lá em cima. Lembra que é sempre respeitando o seu limite. Nosso segundo exercício é o agachamento sumô. Afasta os seus pés, maior do que a linha do seu quadril, pontinha do pé voltada pra fora. Agacha normal jogando o seu quadril pra trás e apertando o calcanhar no chão. Lembra sempre que o peso fica mais nos calcanhares do que na ponta do pé. Se você sentir o joelho, desce um pouquinho menos. Faz ele um pouquinho mais curto. Respeita sempre o seu limite. Observe que a minha pontinha do joelho não pode passar do meu pé. Se ele estiver passando a frente do seu pé, é porque você está jogando o peso pra frente. Então, o quadril lá pra trás. Nosso terceiro exercício, mais um pouquinho de cardio. Toque a sua mão no pé da frente e alterna. Quanto mais rápido você fizer, mais intensa fica o exercício. Caso você precise e não consiga manter esse ritmo, apenas toque o pé, sem saltar. Por primeiro exercício, você vai fazer uma flexão de braço. É bem simples. Coloque os seus joelhos no chão, afaste as mãos um pouquinho maior que a linha dos seus ombros e faça uma posição como se fosse uma prancha. Agora, evite jogar o seu quadril pra trás, porque você precisa estar em cima das mãos. Seus cotovelos flexionam e seu corpo vai até o chão ou o mais próximo que você puder dele. Caso esteja muito difícil, apenas flexione levemente os cotovelos e volte. Você tem duas opções. A completa ou a mais curtinha. No segundo exercício, uma prancha baixa. Você vai apoiar seus cotovelos no chão. Coloque os cotovelos exatamente na linha do seu ombro. Você precisa estar com o tronco reto, bem alinhado. Lembre-se, se você jogar o tronco pra cima, deixa de ser uma prancha. Então, ó. Puxa o peito, alinha o seu corpo e segure. Caso você não aguente ficar muito tempo nessa posição, apoie seus joelhos levemente no chão e mantenha a posição na isometria. É importante que o seu abdômen esteja bem contraído. Terceiro exercício, a gente vai trabalhar o core. Especificamente, sua lombar. Vai deitar de barriga pra baixo, que o exercício chama super médio. Apoie sua barriga pra baixo, coloque as mãos no chão com as palmas voltadas para dentro. Pontinha do pé no chão. E lembre-se, você vai precisar tirar os pés e as mãos do chão, mantendo a cabeça alinhada. Faça um movimento de alongar, estender. Lembre-se que a sua cabeça precisa estar alinhada com o corpo. Nem pra baixo, nem pra cima. No terceiro e último bloco, vamos relaxar. É hora de alongar. Sente-se de uma forma confortável, de preferência com as pernas cruzadas. Alongue sua coluna, apoie as mãos ou o cotovelinho lá no chão e estenda o braço da lateral. Estenda o máximo que você puder. Jogue a mão lá, ó, levemente pra trás. Abra o seu peito e alonga. Imagina que tem alguém te puxando nessa direção. Você vai sentir essa parte do seu corpo alongando. Segure por 30 segundos. Segundo exercício, alongue o seu quadríceps. Apóie-se de um lado, as duas pernas na mesma direção. Segure o pé que está atrás e puxe o máximo que você puder. É importante que você sinta a frente da sua coxa. Puxe o pé, segure e force o seu peito pra frente. É só esperar um pouquinho. Pra finalizar, é só relaxar. Apóie suas mãos no chão e solte o corpo do jeito que você preferir. E esse foi o treino da semana. Treinamos, alongamos e estamos prontos. Me segue lá nas redes sociais, arroba treinando com pole, no TikTok, no YouTube, no Instagram. Você me encontra por lá. Poste o seu treino dessa semana nas redes sociais e marque o revista, arroba revista da manhã. Espero vocês na terça-feira que vem. Uma boa semana e até lá. Que delícia, Poli, de novo com a gente. Que saudade de você, Poli. Que treino bom. E você viu que ideia legal que a produção teve? Não dá vontade de levantar e fazer? Eu também tenho. O meu é mais tarde hoje. Mas olha só que ideia legal. Porque assim a Poli já passa pra gente logo na terça-feira, que é o início da semana ainda, o treino pra semana toda. E a gente pode pegar essa sequência de exercícios que ela sugeriu pra gente e ir colocando em prática ao longo da semana. De formas diferentes, de um jeito bem dinâmico. Adoro, gente. Adoro também. Ah, mas amanhã não vou lembrar do treino. É só ir no nosso YouTube, no nosso canal. Não sei se o pessoal vai colocar no Instagram também o treino todo. Não sei se dá. Pode ser, lindona? No Insta, no YouTube. A gente compartilha pra você ao longo da semana, malhando junto com a gente aqui com a Poli. Com essa animação dela, com essa coisa gostosa que ela traz pra gente. Obrigada mais uma vez, queridona. Você pode seguir a Poli lá no Instagram, arroba treinando com Poli. E no YouTube, o canal dela, que também é uma delícia, treinando com Poli também. O Poli você vai escrever com dois L's e Y no final, tá bom?